Fala galera, aqui é o Boto do Canal Boto Play, estamos com mais um vídeo de Last Day, vamos falar sobre essa quinta temporada, o que ainda vai vir nela, então se você for novo, já se inscreve aí, que a gente tem vários vídeos todos os dias aí, já vai deixando aquele like. Fala galera, quinta temporada é uma temporada aí que vai durar um pouco mais que as outras, essa primeira semana vai ser duas semanas, porque o jogo atualizou na terça-feira, então na mentalidade da Kefi, para durar uma semana toda tem que ser pelo menos sete dias, então teria que ter atualizado ali no domingo à noite ou segunda de manhãzinha, mas atualizou na terça, então ao invés de acabar no domingo e já começar a segunda semana, vai acabar no outro domingo, sem ser nesse no outro, Então a primeira semana vai durar duas semanas, não é estranho, primeira semana durar duas semanas, podia até colocar, mudar esse nome, ao invés de falar primeira e segunda semana, falar primeira parte, segunda parte, terceira parte, e ficaria bom sem ter essa limitação aí de dias que tem, então a primeira semana aí galera, veio aí a mina, para a gente estar pegando a amostra de sangue, para a gente ir lá para a arena, mas o que esperar aí das próximas semanas? A segunda semana galera, a gente vai ter aí o urso, tá? O urso aí, tem até um videozinho aqui, vamos passar o videozinho aqui do urso, eles batendo ali no urso, o urso já está dando uma gritada ali, que também deve fazer parte do evento do urso, faz parte, beleza. Então, na descrição fala que ele vai aparecer nas áreas amarelas e vermelhas, então a gente não sabe aí se vai aparecer vários mapas dele, ou se vai ser um mapa específico, porque ele está ali numa área de gelo, não sei se vai ser a área de gelo amarela, a gente vai ter que esperar aí para ver ao certo, E nós não vamos conseguir matar ele com arma de fogo, só com arma branca ali, corpo a corpo, como eles estão fazendo aqui, pode ver que eles batem nele ali com uma arma normal, não com arma de fogo, e ele vai dar alguns prêmios, incluindo itens do sangue lá para a gente ir para a arena, Então, durante toda a temporada aí, os eventos também vão dar alguns itens e vai dar a amostra de sangue para a gente estar evoluindo lá na arena e pegando mais dente, né? A arena ali até que é bem tranquila de fazer, não é difícil, né? Cheguei no level 16 de um boss, cheguei no level 19 de um boss, e agora eu vou juntar sangue, tá? Vamos juntar um bocado de sangue aí, principalmente o sangue verde ali, que eu já estou mais, para depois a gente ir lá e subir, né? Porque os dentes começam a dar bastante dente, ele dá mais dente nos levels mais altos, e os levels mais altos não estão muito difíceis, estão até tranquilos ali de se passar, né? Então, segunda semana aí, galera, daquela temporada, pode esperar o urso, que vai ser um evento aí, que eu quero matar ele, vamos ver como vai ser. Então, galera, na terceira semana a gente vai ter o evento do morteiro, né? A arma aí que a gente vai estar podendo usar somente no evento, a gente tem ali ela no craft, mas parece que a gente não vai craftar, não ainda, né? A gente vai ter ali no evento, nem aqui no evento você pode ver que tem esses mísseizinhos aqui, nem ele dispara mini-mísseis, né? Que você joga nesse cano aqui, o cano sobe com ele e cai no lugar e explode, né? Dá uma grande explosão. Então a gente vai ter aí dois NPCs, né? Dois camaradas aí que ele vai estar ali no evento, eles precisam matar uma grande horda, e a gente vai ajudar eles, né? Parece que a gente vai ter que concentrar os zumbis numa área só, e quando estiver naquela área a gente vai usar o morteiro. Eu quero muito saber como vai ser esse sistema de mira, né? Porque ele vai atirar longe, né? A nossa visão do mapa ali não dá muito pra mirar, não sei se a gente vai ter uma visão maior, né? Igual quando o mapa tá com o observador que a gente vê ali. Não ficou muito claro se a gente vai ter que juntar a horda, se vão ser eles, né? Ou se eles juntam, a gente atira, vamos ver. Só sabemos que a gente vai ter que juntar a horda, atirar, e pelos zumbis que a gente matar aí com o morteiro, a gente vai ganhar também a amostra de sangue, tá? Não ficou claro aqui se vai ter outros itens, mas a amostra de sangue aí também tá garantida aí na terceira semana. E junto nesse evento aqui a gente vai ter o morteiro, e vai ter essa arminha aqui, ó, que parece mais uma granada, né? Um TNT, né? Uma granada ali explosiva, e ela explodiu, né? E os zumbis estão andando, e pra acertar aquilo aí não é muito fácil, né? Porque os zumbis estão andando, é bom que os zumbis aqui, ó, estão andando lento, tá? Então vamos ver aí como vai funcionar esse evento aí com o morteiro e com essa nova arma que eu não sei o nome, né? Não tem o nome, vamos chamar aí de explosivo, e vai aparecer aí na terceira semana, tá? A gente vai tá, é... ganhando também mais sangue, pra gente passar mais os boss na arena, e subir mais os level, e ganhar dentes aí. Os pôsteres, né? A gente já pegou os 30, tá? Já fiz vídeo pegando os 30, se você não pegou, pegue, tá? Você vai ter aí tanto essa semana quanto essa semana que vem inteira pra pegar. Vamos ter aí na segunda semana mais 30, e na terceira semana mais 30, né? Que a gente vai conseguir aquela mochilinha lá, se a gente pegar todos, né? Tivemos as motos aí novas, né? O espelho, né? Tem novas mochilas aí, coisa que eu já até falei aí no primeiro vídeo, que já estão aí disponíveis aí na primeira temporada. Mas a gente tem que passar o passo ali pra tá completando também, né? E aqui, né, tá? As revistas, né? Que a gente já tá na primeira semana, né? Na segunda semana a gente vai ter pra gente pegar essa mochila, tá? Os pôsteres aí não foram difíceis de pegar, tá? Bem simples, só chegar num local e pegar, você não invade o local normalmente. Então essa mochila aqui vai ser garantida facilmente aí pra todo mundo tá pegando. Isso aí é muito sensacional. Do passe aí, o que teve de novidade é esta roupa aí, né? Gratuito pra todo mundo. Tivemos a moto aí pra quem comprou a versão aí do passe, né? Aqui embaixo do passe. Aqui também tem a moto de gelo, né? Que tava na temporada anterior, agora aí tá gratuita. Isso é muito bom porque quem não conseguiu pagar por ela, aí vai ter o gratuito aí pra todo mundo se divertir que ela é uma moto sensação. Essa moto é muito da hora, né? Então tá aí no passe gratuito aí do level 25, tá? Do passe pago aqui no último level, né? A gente tem essa roupa aqui militar, da hora aí, sensacional. E vamos ter esta mochila aí que, pra mim, é a mochila mais bonita de todos, tá? Isso aqui vai ser aí na versão paga, né? Então vamos ter itens aí pra quem estiver comprando um passe e itens gratuitos aí. Isso aí é sensacional demais. E galera, apareceu aqui pra mim mais uma vez o evento da velha da mina. Vamos lá, tá? Lembrando que o evento da velha da mina aparece mais de uma vez aí por dia, tá? Pra mim apareceu duas vezes, não sei se tá aparecendo três, né? Mas pra mim apareceu duas vezes e vamos aqui pegar mais alguns sangues. Então vamos lá, vamos lá, vamos detonar esses camaradas aqui, hein? Aqui ó, já tá aqui, já tá aqui. Ó, rapaz, tem que... Vamos dar habilidade, dá habilidade aí, dá habilidade aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu áudio aqui tá abaixo. Deixa eu matar esses bichinhos aqui, ó. Opa, esses bichinhos estão subindo à vida ali, velho. Estão subindo à vida. Como eu já matei ali, galera, todos que eu precisava de matar ali das missões, enquanto eu aumentei meu volume, então como eu já matei todos ali das missões, eu posso aí já andar com a minha cachorra aí de volta, né? Maravilha. Espera, eu peguei? Peguei não. Vi que eu não tinha pegado? Ah, rapaz. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ó, já dá uma habilidade nesse bicho aqui, ó. Você nem vai ficar encher na vida. Ficar encher na vida não. Aí, já era, fi, já era. Vamos pegar o sangue, né? Já dei a dica aí, galera, que essa parte de cima fica dropando zumbi por um bom tempo, tá? Então se você quiser pegar bastante amostra, depois que acabar de limpar lá embaixo, fica rodeando aqui. Você rodeia. Vai chegar uma hora que eles vão parar de vir, aí você espera um tempo, volta, eles vão vir mais, tá? Até que chega um momento ali que realmente não vem mais nenhum, né? Aí já era. Aí não tem habilidade não. Eu tô querendo esperar minha habilidade encher, vamos ver se ele vai dar tempo, ó. Ele não acaba de quebrar não, ó. 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 Fica aqui infinitamente, ó. Ele foi amaldiçoado pra quebrar esse aqui por toda a eternidade. Então a gente vai acabar com a maldição dele, matando ele. Eu te salvei, tá? Deixa eu ver aí. De nada. Vamos pegar aqui, ó, a roupa dele aqui, ó. Como forma de agradecimento aí, hein? Deixa eu ver como que tá a minha roupa. Já vou gastar essa roupa dele aqui, hein? Volta o salvador, hein? Eu vou aqui limpar aqui embaixo, tá? Primeiro. E depois eu vou ficar aqui em cima, rodeando, rodeando. Depois que eu vou finalizar o vídeo, né? Logicamente eu vou ficar aqui rodeando e matando os bíblos, porque eu quero a monstra de sangue. Quero evoluir lá naquela arena, hein? Então vamos embora. Vamos embora aqui, hein? Cadê os bichinhos aí, rapá? Quero, quero dar porrada em todo mundo, hein? Quero dar porrada em todo mundo, hein? Então, 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 vem, então, vem. Vai ganhar habilidade na cara, hein? Jaena, jaena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Quem aqui é o próximo? Quem aqui é o próximo? Vou em pé aqui, ó, pra eles poderem vir, ó. Senão vai vir todo mundo junto, né? Ô, saudade que eu tava da minha cachorra, rapá. Cê tá é doido. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, 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 ó. Tô muito distraído. Essa arma aqui é sensacional demais. Sensacional. Ó, esse aqui vai vir de frente? Então vem, então. Então vem. Levar cano na cara, hein? Vamos lá. Ih, rapaz, aqui, ó. Já tá vindo, ó. Já tá vindo os chatos, ó. Ih, rapaz. Então vai levar habilidade aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. O ruim, quando a gente troca aí de arma, ele custa pra começar a bater de novo. Ó o bichão ali, ó o bichão ali, ó. Alguidade ali, já gastei, hein? Vamos matar esse bicho aqui, mas bem tranquilo de passar, né? Bem de boa, bem de boa, bem de boa. Vai lá, Scarlett, finaliza. Aí, rapaz. Por isso que eu não trazia ela, né? Que eu tinha que matar esse bichinho na missão. E ela pega e mata, né? Aí não conta, né? Então, mas agora, como eu já matei todos, aí tá mais de boa, hein? Vamos lá, bacana aí. Dá canada aí, dá canada. Ih, rapaz, ó. Já tem um correndo ali, já tem um correndo. A minha corra foi pro outro lado. Eu não sei quanto que o zumbi ali foi correndo, não. Ele vai vir por trás ali? Sei lá o que tá pronto. Pronto, pronto, pronto da vida dele. Pera que esses aqui me vê, né? Esses aqui me vê, rapaz. Esses aqui me vê. A habilidade aí. Já era, já era, já era, já era. Ó, outro aqui, outro aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos devagarzinho, devagarzinho aí. Porrada aí. Ó, outro aqui, ó. Esse aqui é intrometido mesmo, né? Tá, é doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vasculha aí, vasculha, vasculha. Ok, ok, ok. Vamos embora, vamos embora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai tomar, vai tomar, rapaz. Que não, hein? Que não. Já era. Cadê mais um, mais um? Ih, rapaz, o grandão tá vindo, hein? Grandão tá vindo. Vamos tomar distância aqui, ó. Ih, rapaz. Pior que eu tenho que pegar minha arma aqui, ó. Tem que tomar distância. Tomar distância. E ele tá correndo. E eu tô agarrado ali, ó. Beleza, beleza. Vai morrer todo mundo, aí. Vai morrer todo mundo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não tem espaço aqui, não. Ih, vou tomar porradão. Meu Deus do céu. Que porrada foi essa? Porradão. Você tá louco? Tem mais um zumbi aqui, ó. Vou ficar rodeando aqui, hein. Ah, não. Vai vir uns dois já, uma vez? Aí, agora o balto se ferrou aqui, ó. Agora o balto se ferrou. Minha comida ali tá pouca. Se ele me dá porrada ali, eu tô ferrado. Tem que ficar distante dele. Caraca, hein. Aí, tomei. Nossa Senhora. Eu imaginei que isso ia acontecer, velho. Então, galera, eu voltei aqui, ó. Estou bem armado. Porque se ele estiver aqui perto do meu corpo, ele vai morrer, hein. Coloca o cara do meu corpo, hein. Olha o meu corpo ali, ó. Ah, rapaz. Já vamos nos equipar aqui. Beleza, me equipei. Não vou precisar nem usar a M16 aqui, ó. Porque eu achei que ele já estaria aqui perto, né. Mas ele não vai estar. Então, vem cá, seus bichos feios. Então, vem cá, bichos feios. Você ajudou o outro a me matar. Você vai morrer. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Vem cá, o seu bicho feio. Aí, ele estava perto de morrer, hein, velho. Caraca, velho. Mais um pouquinho eu matava ele, hein. Que sacanagem. Mas tá de boa, tá de boa. Isso aí acontece. Quem fala aí que não morre é porque tá mentindo, velho. Você tá louco. Vamos passar isso aqui também, beleza. Cadê, cadê, cadê? Opa, opa, opa. Aqui, ó. Tá querendo vir, tá querendo vir. Já era, já era. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Isso aí, o outro tá vindo aqui, ó. Vai morrer também, ó. Bacana, bacana, bacana. Ó, e o outro já me viu. Tem uns que me vê de longe, né. Sente o meu cheiro bonito. Eu não sei se existe cheiro bonito, mas meu personagem tem um cheiro bonito, viu. Eu ressente de longe. E vem correndo. Beleza. Ó, na hora que eu decidi abaixar, ele me viu. Aí não, hein. Ó, essa assaltadura aqui, ó. Não é pra usar agora, não. Era pra usar no bichão lá, mas o bichão... Já foi morto? Como é que é, uma aqui? Ó, mais um aqui, ó. Você não deixa nem eu mexer no negócio ali, hein. Beleza, beleza, beleza. Vamos catocar esse trem aqui. Bacana. Eu acho que agora foi tudo. Acho que foi tudo, hein. Pra cá não tem mais nada. Então, galera, passamos aqui a mina. Agora eu vou ficar dando uma volta ali em cima ali pra matar os bichinhos ali pra gente pegar mais amostra de sangue, tá? Então, se gostou, já sabe, né. Deixe seu like no canal. Vamos ter mais vídeo. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.